Rapaziada, beleza? Boa tarde. Vou mostrar pra vocês aqui a textura que o Vitor tá fazendo aqui. Vou conversar com ele aqui, vê que textura é essa. Parece granito na parede. Olha o granito saindo na gravação. Olha o gatinho engraçado. Ô, Bil, que textura é essa aí mesmo que tu falou? É com granito. Essa textura foi desenvolvida onde? Que país? Tá no Japão. Japão daí? É, é apropriado pra rachadura dos prédios, do que é de terremoto, tá ligado? Ah, tá. Ah, tá, tô ligado. É isso aí. Aí evita rachadura na parede, é isso? Evita rachadura. Ela é impermeabilizante, né? Não dá mofo. Ah, não dá. Cinco anos de garantia. Cinco anos o teu trabalho ou a textura? Meu trabalho é dez. Aí é o cara, moleque. Dez anos o trabalho do cara aí, ó. Dez anos de garantia, ó. O carro separado, vamos fazer de novo. Aí, a textura é boa, né? É com granito, né? Dá um tono de granito mesmo, né? E aí, ó. Olha o ajudante dele que tá aqui sentado Olha o ajudante dele sentado Eu sou profissional Essa fachada toda Pra ele fazer de aqui o gronito na frente aí pessoal Até lá no final